Aí, o dedão na câmera Fala aí rapaziada, mais um dia de pesca aí com os amigos aí, ó Genildo, Henrique, tamo junto, vamos trazer, hein O pré-free tá aqui, o pré-free Aí, ó, a galera aí Valeu, valeu Controle do pré-free É, aí Caraca, maluco É, vamos que vamos É isso aí, galera Valeu Você é do mano, Gilberto, hein Valeu, valeu, Gilberto, vamos lá, vamos que vamos, Bim Bim, 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 Bim Vamos nessa Valeu